Ró ha ho 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 Se ela bota a mão no paredão Ela perde, perde... ...de tapão Ela perde, perde... Ela perde, 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 perde... Primeiramente, finge Pede, finge Pede, finge Pega a referência, mas não compira o tema não, filho da puta Eu cindar que porra Dá som piranha Ela perde,чик Ela perde, perde, tapão E eu dou lapada Lapada, lapada, lapada Ai, caralho Ela perde, perde, dá Ela perde, perde, tá Ela perde, perde Tente, dente, dente, dente Tente, dente Então bota com raiva na minha buceta Da tapana, 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 tapana Tá na cara vou pedir, tu solta, toca, 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 volta Tenta na cara vou pedir, tu solta É, bota, 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 bota Tá barata, bota, bota, bota Tenta na cara vou pedir, tu solta Boca, 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 da tapa na cara, vou pedir to solto E eu tô lapada, 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 lapada Bota com révida na minha buseta da tapa na cara, vou pedir to solto Só bota com raiva na minha buceta Dá tapa na cara, eu vou pedir tu solta Bota, 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 bota Dá tapa na cara, eu vou pedir tu solta Dá tapa na cara, eu vou pedir tu solta Pega a referência lá no copinho do tema não Filha da puta, não te dá que porra Pizão piranha